Tem muita gente que entra e não consegue decolar. Decolar. Qual o segredo do sucesso assim pra você decolar? Disciplina. Disciplina, né? É. Tem bastante disciplina pra poder... Muita, né? Pouca, não. E profissionalismo também, né? Exato. Porque tem gente que entra e faz só pra aproveitar. Ai, eu vou ser um criador de conteúdo, vou pegar as meninas. E outra coisa, carisma. Tem que ser comunicativo, comunicativa. Não adianta, ah, vou vender conteúdo. Mas quem é você? Você tem que trabalhar você primeiro pra você entrar na plataforma. Tu vai abrir uma plataforma pra quem é? Quem é Bia Ruivinha? Eu trabalhei Bia Ruivinha pra entrar nesse ramo. Com carisma, com simpatia. Exato. Não é isso?